Música Deixa eu descer, desceu, olha aqui ó, estamos aqui tomando uma hamster, uma hamster, salsichão de colinas, comprado aqui no mercado da cidade, e aqui nós estamos fazendo aqui ó, olha o franguinho, ali que já está quase pronto, 5 minutos está pronto, mais um churrasquinho de abobrinha e o salsichãozinho daqui de colinas. Primeira atividade da churrasqueira foi nos proporcionar esse almoço. Olha aí, junto com a companhia do Carlos. Isso, já tivemos hoje a presença do prefeito, do secretário de agricultura e do secretário de obras aqui. Olha só, que top, então já tivemos várias visitas. Isso, aguardamos a toda a comunidade da República Rio Grandense. Ah, mas pode ser do exterior? Maragatos, Maragatos. Não, pode ser do exterior. Pode ser do exterior. Pode vir alguém de Santa Catarina? Pode, pode. Ah, então tá bom, então pode. Pode vir também. Até na Croácia. Até Ximangos, até Ximangos e Maragatos. Ah, Croácia pode vir. Pode vir. Pode vir argentinos, uruguaios. Não tem problema. Show. Todos convidados. Saúde. E agora a hora do almoço? Hora do almoço. E o cardápio? O cardápio é abobrinhas veganas assadas na churrasqueira. Salsichão de colinas, que foi aprovado pelo Carlos. E mais um franguinho com 3 quilos, 958 gramas. 3 quilos, 958 gramas. Tá aqui na mesa um franguinho. Eu quero saber se a churrasqueira foi aprovada. A churrasqueira não funcionou. Não? Faltou carne nela? Faltou muito mais carne. Amanhã vai ter mais carne nela, então. Amanhã vai ter muito mais. Então tá. E o que tem pra beber? E aqui, o Carlos vai nos dar o prazer hoje, onde ele tomou o chope da Lemô, vai tomar um chope bairrista, chope de vinho. Aqui diz, ó, harmoniza com frio de reenviar o cusco. Mas nós vamos tomar hoje com 40 gramas. Vamos mesmo. Isso aí. Aqui, ó, o primeiro copo nós vamos ver agora a aprovação. O Carlos vai dar uma nota de... Ah, sim. Vai. Vamos experimentar. De 1 a 10, com decimais, pode ser decimais. Olha só que espetáculo. A Marlene que não bebe hoje vai beber também. Não. Vai tomar só um golinho pra experimentar. Só um golinho, Marlene. Vai dar uma notinha aí. Ó. Vamos experimentar, amor. Vai, amor, tu não vai beber? Não, eu quero experimentar, não. Eu quero ver a nota. Então, vamos ver. Vai. Boa. Bom? Boa. Que nota? De 1 a 10? 10. E aí, Carlos? Bonito. 100. 100! Aham! Ai, show de bola, show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, amor. Nota 7. Deixa eu provar. 7, 7. Por quê? É muito pouco, só tem um agora aqui na mesa. Muito bom. Nota 10. Ih, voltou vazio. Então, agora vamos ao sacrifício. Vamos ao sacrifício. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto